É só o básico, olha só Pô, é verdade, mano, perdi o tempo, mano, de novo Caralho, hein, mano? Dá um toque pra ele É, dá pra fazer um joinha, senão... Mostra o Pinta Magrelo Ostentation Magrelo Ostentation No jardim de infância Pagavam pau pra mim Depois cresci e fui pra escola O melhor jogando no pá e bola Gordinhos na defesa E eu no ataque Comendo sobremesa E eu no abate Calango, vida louca